Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Então é assim, o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem com o canal, colaborarem financeiramente com o canal. E ele é simbolizado por um coração que tem um cifrãozinho dentro. Está logo aqui abaixo do vídeo, onde tem compartilhar, remix, vai arrastando, que vocês vão ver esse coraçãozinho. Clica neles, meu amor, que vocês vão ver os valores. Eu sei que tem a partir de R$2,00, o que é R$2,00 em troca do conhecimento que vocês encontram aqui, não é mesmo? Então é assim, eu quero agradecer hoje a... Ah tá. Eu quero agradecer hoje as meninas colaboraram com o Valeu Demais, Eliane Augusto e a Ana, arroba Ana Herculane 6103. Ana e Eliane, a aula de hoje é em homenagem a vocês duas que colaboraram financeiramente com o canal e foram tão generosas comigo. Ó, um grande beijo, obrigada meninas. Então é assim, gente, se vocês puderem colaborar, ok. Mas se não puder, também tá tudo bem, tá? As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com o mesmo carinho, sempre pensando em vocês. E hoje eu venho com uma peça, gente, é pra ganhar dinheiro. Olha só! Uma naninha, travesseiro de cachorrinho. Olha... Tira a olheira da frente. Olha que gracinha que é essa naninha, gente. Muito gostosinha, fácil de fazer. O molde está totalmente gratuito. Você vai encontrar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu explico direitinho, tá? Na hora que eu mostro o molde. Ensino cada passo. Tá bem detalhado. Dá pra acompanhar. E o mais legal é que, por mais iniciante que você seja, dá pra você fazer. E, gente, é pra ganhar dinheiro. Porque gasta pouco material, tá? O material não é muito, não. São retalhos, pedaços de tecido. E você vai ter, é claro, comprar o plumante, que é o enchimento. O ideal é que seja plumante mesmo, tá, gente? Espuma não. Porque é uma coisa pra criança. E criança morde, criança sai arrastando. Vai virar o companheiro da soneca deles. Se você, quando você for vender, bota uma embalagem bonitinha. Faz um saquinho de piló ou duio. Se der, injeta uma essênciazinha aqui dentro, essência de bebê. Faz com carinho, que eu tenho certeza que a cliente vai comprar pra filha dela, vai comprar pras outras crianças. Então é assim, meninas. Espero que vocês gostem da aula. O passar passo tá super detalhado. Fácil de acompanhar, tá? Ó, um beijo, um queijo e vamos trabalhar. Então, gente, pra fazer essa nossa naninha de cachorro, nós vamos precisar de um molde, tá? Tá aqui o molde. Esse molde vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Onde tá escrito mais, clica ali que vai abrir algumas informações. O primeiro link é o link do molde. É só clicar nele, já vai abrir a imagem pra vocês. Vocês podem imprimir ou copiar numa folha. É indiferente. O importante é pra você saber se o tamanho tá certo, você confirmar essa escalazinha aqui, ó. Esse risquinho, ele tem 3 centímetros. Bota a régua em cima. Se tiver 3 centímetros, está no tamanho original. Você vai cortar as partes. Aqui só tem as partes. O corpo não. O corpo eu vou explicar pra vocês, tá? Como que vocês vão fazer. Então, assim, as partes é o seguinte. Aqui é a perninha, aqui são os bracinhos, a orelha, a linguinha, você vai também copiar. Aqui, ó, o narizinho. Esses dois aqui são dois olhinhos. Você vai cortar um molde só, que é o mesmo tamanho. Isso aqui é como se fosse uma manchinha do olho, tá? E essas partezinhas aqui, você pode fazer ou não. Eu acho que fica muito mais bonitinho. Então, você vai fazer um moldezinho desse redondinho e um molde desse compridinho aqui, ok? Agora nós vamos ver como montar e cortar o que, ó. Gente, pra fazer esse corpinho, ele é exatamente do tamanho de uma folha A4. Uma folha de papel ofício A4. Exatamente do mesmo tamanho. O que que você vai fazer? Você vai dobrar essa folha aqui ao meio. E vai arredondar só uma extremidade, a outra não. Porque é só a cabecinha que é arredondada. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Não tem uma medida muito certa não, tá? Pode botar um prato, pode fazer igual a minha assim, ó. A mão livre. Tá? Cortou. Quando abrir, ó. Tá? O modelinho certinho dele, tá? Quando você fizer isso, você vai dobrar assim também, ó. E dobrar o meio. Ó. Desse jeitinho aqui. Aqui vocês podem ver que tá dobrado também. Eu até risquei aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem o meio. Por quê? Porque do meio pra baixo vai ser a... Essa partezinha aqui, ó. Vai ser a partezinha do corpinho, tá? E a parte de cima vai ser da cabecinha. Beleza? Isso dito, isso feito. Vamos... Vamos organizar agora os pezinhos, as perninhas, tá? E a orelhinha. Você pode fazer com retalhos aí, tá? Aqui, ó. Tecido frente com frente. Você vai pegar as mãozinhas, os bracinhos. Colocar. Riscar. Duas vezes, que são dois bracinhos. Fazer uma costura em cima do risco, só que toda a volta. Aqui não, que é por onde nós vamos encher e desabessar, tá? Na perninha, a mesma coisa. Você vai colocar aqui duas vezes. Frente com frente. Riscar em cima. Costurar em cima do risco, tá? E as orelhinhas é o seguinte. As orelhinhas vai ser assim, ó. Tecido frente com frente, mais manta. Essa daqui, esse aqui é um pedaço de manta que eu tinha aqui em casa. Ele é só R1. Serve manta R2. Serve manta sem resina nenhuma. E você... Aí, você não sabe o que é manta R1 ou R2. Não tem problema. Já tem uma aula aqui no canal, onde eu mostro, explico e falo como comprar a manta sem resina, a manta R1 ou a manta R2. Vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, gente. Só clicar, tá? Já vai direto pra aula. É mais aprendizado pra vocês. Feito isso, esse sanduíche, você vai riscar as duas orelhas. E costurar em cima do risco aqui, deixando só essa abertura aqui pra poder desaversar. Agora, gente, nós vamos cortar todas essas peças, cortar ela assim, ó. Deixando meio pé de máquina só, tá? Ó, deixei só meio pé de máquina. Se você tiver aquela tesoura que picota, beleza. Se você não tiver, aqui na região redondada de todas as peças, você vai, ó, fazer piques. Aí, aqui, você vai cortar em cima do risco, aqui, ó, na boquinha. Beleza? E nós vamos cortar todas as peças cortadas, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desaversar. A orelhinha, você vai desaversar por aqui, ó, tá vendo? Aqui, entre um tecido e outro. Como é manta, nós vamos passar direitinho. Ah, outra coisa. Se você não tem a manta, não tem problema, tá, gente? Porque vocês podem utilizar o feltro, pode utilizar um jeans. É só pra dar uma estrutura da orelha não ficar assim, muito molenga, tá? Aí, tá aqui, ó, gente. Aqui as patinhas, tá? E a orelhinha. A orelhinha, eu passei ela. Aí, agora, eu vou lá pro ferro, ou lá pra máquina, vou costurar o corpinho. E vou aproveitar, vou fazer aqui, ó. Vou costurar aqui um pezinho de máquina, em toda a volta. Porque aí, ela vai ficar com uma borda. Você pode fazer ou não. E aqui, eu também vou dar uma costurada aqui na beiradinha, pra ficar bem firme isso aqui, tá? Aqui tá a patinha, né? Os pezinhos. Os pezinhos, nós vamos encher, tá? E vamos encher com o quê? Vamos encher com plumante. Como é uma coisa pra criança, compre um plumante de boa qualidade. Eu compro sempre o Santa Margarida, porque eu gosto muito. Eu acho um plumante de ótima qualidade. Ele é anti-ácaro, anti-alérgico. Eu compro assim, ó. Saco com um quilo. E dá pra bastante coisa, tá, gente? Porque ele vem prensado. Ó, empurro bem pra beiradinha. Vou botar só mais um pouquinho. Ó, aqui na beiradinha, bem durinho. Aqui no corpinho, é só pra não ficar só o tecido, tá? Eu boto assim, só um pouquinho. Não prenso muito. Ó. Aí ele fica molinho. Só na beiradinha eu deixo bem prensado pra fazer essa curvinha aqui. Aí aqui, ó, eu deixo dois dedos sem costura, sem enchimento. Nós vamos lá pra máquina e eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha, ó. Eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha fechando. E vou fazer também uma costura aqui, ó. Tá? Aqui. Procura ver se os dois estão na mesma... No mesmo top de enchimento, tá? Mesma quantidade de enchimento, pra não ficar uma perna muito grossa, uma perna muito fina. Então, aqui a gente vai lá pra máquina, é só costurar aqui na beiradinha. Aí tem a patinha. A patinha nós também vamos encher da mesma forma, só que antes de encher, nós vamos fazer a marca da pegada. Tá? Então é assim, gente. Isso é só se você quiser, tá? Pode deixar só assim também. Mas eu acho que com a marquinha da pegada fica muito mais bonitinho. Então é assim, você vai pegar e cortar o molde da pegadinha, esse moldezinho aqui, ó, do desenho da pegada. Ó, tá aqui, ó. Tá? Aí você ou vai cortar ele num papel preto, num tecido preto ou num feltro e colar aqui, ou você pode pintar. No caso, eu preferi pintar, tá? Aí, ó, cola a tinta de tecido, tinta pra tecido preta. Tinta de tecido preta e branca, eu uso muito aqui nas minhas peças. Um pincel, um fino chatinho, eu cortei ele bem rente, porque aí ele é ótimo pra fazer esse tipo de pintura e é mais difícil de borrar com ele. Não coloco muita tinta e vou espalhando ela total, seguindo o risco que eu já fiz aqui. Eu só vou encher depois, enquanto isso eu vou fazendo as outras partes, porque antes de encher eu tenho... Deixar secar, tá? Mas tá aqui, ó, as duas patinhas. Ui, que bonitinho. Vamos pro corpinho agora. O corpo é o seguinte, você vai cortar dois tecidos. Um tecido pra ser a cabeça e outro tecido pra ser o corpinho. O meu corpinho, eu tô fazendo... Eu tô fazendo isso aqui tudo com tricoline, tá, gente? E se você for utilizar outro tipo de tecido, verifica um tecido que não tenha a trama muito aberta, porque como vai ter enchimento e tudo, não é legal, né? E fazer uma coisa de qualidade. Lá na máquina, eu vou... Aí você vai colocar assim, ó, gente. Frente com frente. Aqui. E fazer uma costura de um pezinho de máquina. Com retrocesso no início e retrocesso no final. Vou fazer isso lá, voltamos. Aqui, ó, gente, já tá as perninhas prontas, tá vendo? Eu fiz uma costura aqui, onde termina o plumante e uma aqui na beiradinha. Dos dois. Aqui são as orelhinhas. Ó, eu fiz um pezinho de máquina pra ter essa borda aqui, ó. Tá? As duas estão prontas também. Aqui, ó, são as patinhas do bracinho. Aonde termina o plumante. O plumante sempre termina, gente, acima do desenho da pata, tá? Da pegada. Aí fiz uma costura e uma aqui. Então, essas partes já estão prontas. Aqui, ó, é a nossa coisa que eu costurei um pezinho de máquina, tá? Aí você vai abrir, passar... Jogando a costura pra baixo e vim rebatendo essa costura aqui. Aí você tem várias opções. Você pode colocar uma cianinha aqui, você pode colocar um passafita, você pode colocar uma rendinha. Depende muito de qualquer aviamento que você tiver. Eu optei por fazer um ponto decorativo, ó. Tá vendo aqui o ponto decorativo? Ó. Tá? Você pode fazer um ponto reto também. É do que você tiver aí. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse tecido e vamos dobrar ele assim. Procura ver se tá costura com costura na hora de dobrar, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Então, ele tá aqui, o meio dele é onde tá a costura e o outro, o meio dele assim, é onde tá aqui, tá? Agora, nós vamos começar a colocar as nossas partes da cabeça. Antes disso, é claro que nós vamos ter que riscar o molde aqui. Gente, aqui, nós vamos cortar, nós vamos colocar ele aqui e cortar, e cortar, e nós vamos ter que costurar em cima do risco. Então, ele tá sem margem de costura. O que que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, os dois lápis, um encostado no outro e vou prender com uma fita. Ó, eu peguei aqui uma fita. Aí, você vai colocar, ó, um lápis assim, na mesma altura que o outro. Encapa bem nele, tá? Então, vai ficar assim, ó, os dois lápis assim, tá? Você vai pegar essa partezinha aqui, que é o meio, ó, você vai botar aqui no meio também da costura, tá? Esse risco do meio aqui, que foi a dobra, né? Você vai centralizar aqui no meio. E você vai vir riscando. Eu vou mostrar aqui nessa parte de cima, que eu acho que vai dar pra vocês entenderem melhor, ó. Deixa eu virar assim, que eu acho que dá pra vir melhor. Pera aí, assim. Assim, eu acho que dá pra vir melhor. Ó, um lápis vai ficar na beiradinha do desenho e outro lápis aqui. Então, vai criar uma margem, correto? Ó, ó. E assim, você vai riscando até o final, e você vai riscar com margem de costura. Aí, ó, aqui, nessa parte aqui, não vai dar pra você ver direito, mas aqui você vai ver, ó, que deu pra fazer direitinho o contorno, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar com essa margem de costura aqui. Você também pode, gente, fazer o seu molde, riscar o seu molde, e depois fazer um molde com a margem já, a margem de costura. Tá vendo aqui? Tá? Aqui é o meio. Então, a partir daqui, é que nós vamos colar as partes do nosso, da nossa carinha. Ó, aqui é o seguinte, daqui pra cima, no meio, você vai marcar 5 centímetros, 5 centímetros, tá? Do meio. Vou dar só um pontinho aqui, nesses 5 centímetros. Isso quer dizer o quê? Essa é a medida pra colocar o nosso narizinho. O nosso narizinho é assim, ó, né? O biquinho é pra baixo. Aí, você vai botar o biquinho, o seu narizinho, aqui em cima, desse jeitinho aqui. Nós, se você trabalha com papel termocolante, você pode utilizar o papel termocolante. Já falei várias vezes aqui no canal, eu prefiro utilizar a cola de tecido, a cola pano. O narizinho, se você quiser, você pode pintar também. Você pode fazer o rostinho todo com pintura. No pontinho... Aí, você é que sabe, gente, pode ser... Vai do gosto de cada um. Eu vou botar o meu mais juntinho aqui. Vai do gosto de cada um, tá? Aí, ó, processo de colagem é o mesmo. Aí, eu tô aqui com a caneta que apaga, tá, gente? Com a caneta que apaga, nós vamos fazer o desenho da boquinha. Eu tô com a caneta que apaga por quê? Qualquer coisa, qualquer erro que eu não tenha gostado, é só eu apagar. Então, a boquinha que eu falo é essa daqui, ó. É essa puxadinha na pontinha do nariz. Eu vou puxar como se fosse um Mzinho. Um morrinho pra cá e um morrinho pra lá, tá? Ó, aqui é o meio... Tá do jeitinho que eu quero? Ok. Então, agora sim, eu vou colar a minha linguinha. A linguinha, você pode colar ela do jeitinho que você quiser, tá? Agora, que tá todo coladinho, Nós vamos... Eu gosto sempre de colocar um ponto de luz no olho, tá? O ponto de luz é o quê? Você vai... Duas bolinhas de tinta branca ou você pode fazer também essa bolinha com linha de costura à mão, tá? Eu vou pegar a ponta do meu pincel, Vou molhar aqui E fazer assim, ó. Encostei. Tá? E embaixo também. Agora, com o próprio pincel eu faço isso, ó. Eu aumento um pouquinho ela. Essa parte aqui da boquinha Você pode vir com um ponto atrás Você pode vir com um caseado Eu vou fazer assim, ó Com a tinta também Tá? Agora, gente, é paciência Espera secar um pouquinho Enquanto seca ali Eu vou organizar As minhas perninhas Então é assim Aqui é o meio Né? As perninhas vão ficar aqui, ó Então o que nós vamos fazer? Tá assim? Nós só vamos virar pra cá Ó, um centímetro a partir do meio E aqui você vai fazer Uma costura de proteção Virou pra lá Na mesma distância Uma costurinha de proteção aqui Tá? As nossas patinhas De cima Elas vão ficar assim E eu vou colocar ela Aqui, ó A metade Na direção da cabecinha E a metade pro corpo Beleza? Ela vai tá assim, ó Aqui pra cima Você só vai fazer isso pra cá Então vai ser frente com frente Tá? E aqui a outra Sempre Observando se Vão estar as duas Na mesma direção Tá? Pra não ficar Um bracinho em cima Outro bracinho embaixo Vamos fazer aqui também Uma costurinha de proteção Beleza? A orelhinha Não tem frente e verso Então nós vamos fazer assim A menos que você faça De um lado de uma cor Do outro lado de outra cor Não tem frente e verso Mas se você for fazer Frente e verso Você vai botar assim, ó Tá? Frente e ponto e verso E aqui em volta Ponto de casear Tá? Eu vou fazer com a linha preta De bordar Você vai fazer do jeitinho Que você quiser fazer Aí tá aqui, ó Gente Todo prontinho O nosso bonequinho Ó A orelhinha Eu coloquei ela mais afastada Porque eu achei que ficou Mais simpático ele Você vai colocar a orelha Onde você quiser Contanto que ela esteja centralizada Ou seja Do centro pra cá Sempre a mesma Né? Disposição A minha orelhinha Eu coloquei Com Do centro Pra cá Quatro Cinco centímetros Tá? Cinco centímetros pra cá Coloquei a orelhinha Cinco pra cá Coloquei a orelhinha A patinha Da perninha Eu coloquei com Dois centímetros e meio Dois centímetros e meio Pra cá Coloquei uma patinha Dois centímetros e meio Do meio Pra lá Mais uma patinha Aqui O bracinho Eu coloquei assim Ó Do meio pra cá Dois e meio Do meio Pra cá Dois e meio Tá? Pra ela ficar centralizada Nessa costura do corpinho Aí vai ficar assim Ó Nesse formato aqui O nosso Nosso Eu vou Eu vou dar uma Alfinetada aqui Só pra segurar As partes No lugar Tá? Pra na hora De costurar Não Não ter problema Tá? Todas as partes Assim presas Aqui Porque fica mais fácil De colocar o tecido Aqui Aí é assim Gente Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Se vocês Se vocês quiserem Fazer ele Sem enchimento Sem o travesseirinho Dentro Né? Removível Você vai pegar Vai fazer o mesmo processo Que nós fizemos aqui Juntando os dois tecidos Colocar aqui em cima Costurar toda a volta E deixar um espaçozinho Aqui onde tá mais reto A costura Pra desavessar E encher Eu vou fazer um enchimento Então o que que eu fiz? Ó Eu Peguei um TNT Que é super barato Risquei Tá o TNT dobrado aqui Eu risquei o molde Do corpinho Aqui Riscado Eu costurei toda a volta Deixando um espaçozinho Pra desavessar E um espaço Pra dar pra gente Fazer um enchimento Tá? Eu cortei com Uma margem De meio pé de máquina Aqui na quina Eu vou cortar Assim ó Aqui na fora Porque na hora de desavessar Ele fica mais bonitinho Tá? Aqui nem precisa dar piques Porque Eu já cortei Com meio pé de máquina Então já tá bem Pequenininha a margem Se você tiver Um Um Aquela Aquela tesoura De picotar Melhor ainda Aqui que nós vamos fazer Desavessar Aqui Esse aqui É o travesseirinho De dentro Tá? Nós vamos encher Então Nós vamos encher Isso aqui É que vai ser Ficar cheio Com plumante Tá? Você vai encher De acordo com a sua vontade Eu não gosto De encher Pra ficar Aquilo muito duro Não Eu encho Pra ficar É Fofinho Tá? Mas também não encho Não bota Miséria De De plumante Não Porque depois Conforme vai Brincando Aí Fica ruim Né? Por que que eu gosto De fazer assim Gente? Porque quando a pessoa Vai lavar aqui Ela lava com tudo Aí com a lavagem O plumante Começa a embolar dentro Não fica legal Com o tempo Se estraga Assim Vai ser A peça Vai se conservar Aí tá Já que eu não vou fazer A outra parte Eu que que eu fiz Eu cortei um tamanhozinho Maior De 29 por 33 Pode até ser um pouco menor Mas eu cortei um tecido De 29 por 33 Aí aqui eu fiz Duas dobras Ó Dobrei uma vez Vou dobrar outra E fazer a bainha Tá? Dos dois Nas duas extremidades Ó gente Tá? As duas assim O que que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar Pra não ficar aberto atrás Querto atrás E daqui a pouco Sujar também O enchimento Porque o objetivo De ter um enchimento É da mamãe Não precisar Lavar o enchimento Né? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui Um velcro Tá? No meio Velcro É assim Ó gente Tá? Ele cola Né? Então aqui Eu já fiz A bainha Tá? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Um velcro Aqui E outro Aqui Que tem que ficar assim Correto? Então assim ó Você vai dobrar o meio Esse tecido Dobrou o meio Vincou aqui Ó Você vai pegar Você vai pegar o seu velcro Aquela partezinha durinha Do velcro Você vai dobrar também E vai marcar aqui com alfinetes Que é mais fácil Que assim não dá pra vocês verem Ó E nós vamos colocar ele aqui ó Na beirada Meio com meio Que aí a gente vai centralizar ele Aí aqui nós vamos fazer Uma costura nas quatro pontas No meio cruzão Pra ficar bem firme Aqui Ó Nós vamos fazer isso aqui Pra ficar na mesma direção Você só vai medir aqui ó Pegar um lápis Ó E medir aqui Você sabe que a outra parte Do velcro Ó Vai ficar aqui Tá? E não tem mistério É só costurar em volta Aqui ó Gente Tá aqui já costuradinho O que é que nós vamos fazer? Nós vamos enganchar um no outro Ó Prontinho Tá aqui enganchado no outro Eu vou dar até uma alfinetada aqui Pra ficar na direção certinha E desse lado Aqui Também Tá? Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar Essa parte aqui E vamos Colocar Frente com frente aqui Ó Desse jeitinho aqui Tá? Só que Nós vamos ter o cuidado Deixa eu virar assim Que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor Ó De Essa parte aqui ó Do Está Do lado certo Ó Tá vendo? A parte do corpinho Com a parte do corpinho Primeira coisa que você tem que observar A segunda coisa que você tem que observar É que Aqui ó Aqui você pode ver que é a costura Tem que tá aqui em cima Tá? Aqui a mesma coisa E nós vamos alfinetar Tudinho Fazer uma costura Em toda a volta Um pezinho de máquina Tá gente? Que é exatamente Aquela margem de costura Que nós demos É óbvio Que nós vamos costurar Com essa parte aqui Pra cima Porque aqui já foi cortado Tá? Não precisa dar nenhum espaço Porque nós vamos desaveçar Através do velcro Então ó Um pezinho de máquina Quem não sabe o que é um pé de máquina Eu vou deixar Aqui embaixo na descrição do vídeo O link da aula De cinco calcadores Que eu mais utilizo Nessa aula eu mostro O que é o pé de máquina Eu falo o que é E ensino como fazer Meio e um pé de máquina Tá? Então vou deixar também Um cardzinho aqui em cima Aqui ó gente Tá aqui As quinas Sempre quando a gente vai Desaveçar alguma coisa As quinas A gente dá uma diminuída Nelas Tira os alfinetes De segurança Que eu coloquei Na orelha Olha que gracinha Gente ó Aí aqui É o velcro Que vai fechar A nossa peça A traseira Fica assim A frente Fica desse jeito aqui Olha só que gracinha Gente que ele fica Esse nosso cachorrinho Aí agora Nós Tá aqui Já cheio Ó O ponto É você pegar E ficar macio Porque se você também Socar muito O enchimento Vai ficar esquisito Tá? Então ó Virou pra cá Abriu aqui É só Olha que gracinha Ele fica assim Pra venda Gente Eu sugiro O precinho De 50 reais Tá? 50 reais A naninha Mas Já vi vendendo Até 60 65 Por aí Você pode fazer Com retalhos Com qualquer tipo De tecido O ideal É que seja De algodão Porque De algodão É Geralmente Tem crianças Que podem ser Alérgicas A sintético E o algodão Ele conserva Mais também A cor Gente Ele é muito Gostosinho Espero que vocês Tenham gostado Façam meus amores Faça Venda Bastante Essa é uma peça Pra ganhar dinheiro E bonitinha Desse jeito Nossa senhora Eu espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo No coração de todas E até a próxima aula Se Deus quiser E até a próxima aula